O time que é que é maduro Foi o sol, foi a gianna Foi o sol, foi a gianna E o calor que ela apanhou E o calor que ela apanhou No meio de si, vazinha No meio de si, vazinha Diz-me quem te amadorou Diz-me quem te amadorou Minha amora-me Durinha, minha amora-me Durinha 30 homens cantando isto é uma marcha humanitária Estamos vendo Calma, calma Vai, rapaz Aperte-se Sem serem muitas rodas Não sai Sai bonito Mas aqui Santa Vista tem que sair tudo bonitão Tem que sair tudo bonitão Tem que sair tudo bonitão Com o amor de Deus Para ser um lindo E o amor de Deus E o amor de Deus O amor de Deus Diz-me quem te ama durou Diz-me quem te ama durou Fui o sol, fui a geada Fui o sol, fui a geada Fui o sol, fui o sol 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 Mãzinha no meio nasceu, Mãzinha. Diz-me quem te amadrou, Diz-me quem te amadrou, Diz-me quem te amandrou, Diz-me quem te amandou, E, de-ve nem te amandou, Diz-me quem te amandou.